O líder curdo terminou na sexta-feira uma visita oficial a Washington, na primeira em quase três anos. Mahmoud Barzani, presidente da região do Kurdistão no Iraque, reuniu-se com Barack Obama na terça-feira. Entre várias questões, os dois líderes discutiram a questão de um Kurdistão independente. Obama, contudo, reafirmou o seu empenho num Iraque unido, federal e democrático. O antigo governador do Iraque, Paul Bremer, também esteve presente. Neste momento, não penso que seja no interesse dos Estados Unidos, do Iraque e mesmo do próprio Kurdistão, falar sobre independência. Penso que existem muitas peças em movimento na região e, tal como sugeriu o presidente Barzani, isto terá que esperar. Barzani defendeu ainda as ações das forças Peshmerg na luta contra os radicais do Estado Islâmico. O presidente Barzani foi acolhido em Washington como uma alidade de peso na luta contra o Estado Islâmico. Apesar da Casa Branca não apoiar a independência kurda, Barzani recebeu garantias de que as suas forças Peshmerg iriam ter as armas de que precisam. Stefan Grobe, Euronews, at the White House.